Olá pessoal, eu sou o Bruno Vince e sou um guitarrista brasileiro. Esta é a classe número 6 e hoje eu vou te ensinar a música Aconteceu de Cartola. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e gostar do vídeo. Vamos lá! Em primeiro lugar, precisamos falar sobre a levada que tocará nessa música. Eu já falei aqui no meu canal, essa levada. E em cima da descrição, o link para acessar esse vídeo. Vamos lembrar essa levada. 1 e 2 Agora, eu vou tocar com a música. Só tenta tocar com mim, ok? Bom estudos, e até a próxima! Até a próxima! 2 e 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 E chorando, velho, que diventa Chega para é a missão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto